O Grupo Mídia recebe a visita de Joselmo Mills, ele é diretor de operações da ProSaúde. Bom, primeiramente, muito obrigada por essa visita aqui, Joselmo, na nossa sede em Ribeirão Preto, do Grupo Mídia. Eu gostaria de começar a nossa conversa sobre a história da ProSaúde. A ProSaúde, o ano que vem, vai comemorar 50 anos. Você tem 6 anos aí à frente da ProSaúde. Eu gostaria que você falasse esse balanço da entidade, a sua atuação no setor da saúde. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui com o Grupo Mídia. Estamos muito felizes aqui por essa oportunidade. A ProSaúde realmente completa, ano que vem, 50 anos de existência. E um trabalho dedicado, principalmente, na área de gestão hospitalar e da assistência social. A gente vê que, cada vez mais, o grupo tem se consolidado. Hoje, nós estamos presentes em 11 estados do Brasil. São 28 municípios e 42 projetos que nós administramos. Então, temos aí 22 mil funcionários que trabalham diretamente para a ProSaúde. E, graças a Deus, a instituição hoje é uma instituição reconhecida pelo trabalho que vem prestado, principalmente nessa assistência ao usuário de pacientes ligados diretamente ao SUS, nos contratos de gestão que a gente tem. Sempre prestando um serviço humanizado e de qualidade. Justamente, Joselmo, pela ProSaúde atuar em regiões totalmente diferentes do país, vocês lidam com problemas diferentes também. Com certeza. Cada região com a sua demanda específica. Gostaria de saber como que a ProSaúde, ela faz para atuar junto com as secretarias de saúde dos estados, de onde ela atua, a fim de ter uma sustentabilidade financeira e levar uma qualidade na assistência aos pacientes. Essa pergunta é muito importante. Nós temos aí, realmente, uma diversidade muito grande com relação aos projetos que a gente tem, porque tem projetos desde a região sul até a região norte do país. Nós temos uma equipe muito bem preparada para isso. Nós temos diretores regionais que são responsáveis por fazer este approach também com os secretários de saúde, governadores, prefeitos e secretários municipais. E também a própria sede que se movimenta para fazer todo este trabalho. É importante salientar que com o trabalho que nós apresentamos de qualidade, principalmente, nós temos uma redução de custo, quando é tocado pelo poder público, de cerca de 30%, e uma produtividade 20% maior. E isso são números que realmente chamam a atenção. E são números demonstrados através da produção. E outra questão é a questão da qualidade que a gente trabalha muito. Hoje nós temos cinco hospitais acreditados, são três zona 1 e dois acreditados zona 3, esses dois no Pará, que eles estão entre os dez, hoje são dez hospitais públicos acreditados gestão plena. E nós administramos dois. Um em Altamira, no Pará, e outro em Santarém. Bom, e justamente, como você falou, são vários colaboradores da Pró-Saúde. Acredito que a questão da gestão de pessoas tem que ser uma coisa muito pontual pela Pró-Saúde, até porque vocês trabalham com um corpo de gestores hospitalares muito grande. Como que esse elemento na gestão da Pró-Saúde exerce influência, tem um peso na gestão? Tem um peso muito grande. Então, nós capacitamos primeiramente as lideranças, porque você tem que ter as lideranças convencidas do trabalho que você quer realizar, da qualidade, da harmonização, daquilo que você precisa prestar. São mais de 120 gestores que a Pró-Saúde administra, administradores hospitalares distribuídos aí no Brasil e afora. Esses gestores, então, eles são preparados, eles são treinados para que eles possam desenvolver aonde eles estão a metodologia da Pró-Saúde. No momento que esses gestores, eles sentem que eles são os responsáveis por isso, eles começam a ser os multiplicadores disso dentro dos projetos onde eles estão. E claro que são culturas diferentes, né? Então, nós temos algumas dificuldades maiores em determinadas regiões, em que a gente tem que trabalhar muito mais com isso, desenvolvendo aí cursos, treinamentos, atividades, para a gente poder treinar todo esse pessoal. E por mais diferente que seja as pessoas, a cultura, como você mesmo disse, a questão da transparência, acredito que é um norte a ser seguido por todos. Como que vocês adotam essa cultura dentro da Pró-Saúde? A gente acabou de sair de um debate sobre compliance e ética que nós realizamos no Sofitel Jequitimá. Aliás, a Pró-Saúde estava presente. Como que esse elemento é estudado, é feito na Pró-Saúde, Gilselmo? Por sinal, muito bom o evento que a gente participou juntamente lá em Guarujá, de alto padrão. E isso é muito... Nós levamos isso muito a sério dentro da instituição, porque o recurso que nós administramos não é um recurso próprio. Os contratos que nós temos com os governos, os contratos de gestão com uma organização social, que representam mais de 95% daquilo que é a Pró-Saúde hoje, os recursos são recursos do poder público que nós administramos. Então, nós prestamos contas de tudo aquilo que a gente faz, tanto na questão da produção quanto na questão financeira, com comprovação, com nota fiscal, com os comprovantes de pagamento, prestado contas mensalmente. Então, isso é claro. Isso está, inclusive, dentro do portal da própria Pró-Saúde, onde pode ver lá, por cada projeto, aquilo que... quanto que custa aquele projeto, com o que ele é gasto, com funcionários, com material, com medicação, com contratação, com contratação de médicos. Então, as contas são abertas para dar uma transparência em tudo que a gente faz realmente.